Comissão Mista de Orçamento aprova a regulamentação do orçamento impositivo. Segue para votação em plenário, projeto que muda a partilha de recursos do pré-sal. E começa a série de debates sobre PEC que reduz salários e jornadas de servidores públicos. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Dois ministros convidados para prestar esclarecimentos, cota para mulheres nas Forças Armadas e mudanças na partilha do pré-sal. Essas foram algumas das decisões da Comissão de Assuntos Econômicos nesta terça-feira. A receita da união com a exploração de petróleo e gás natural do pré-sal atualmente vai para o Fundo Social. A proposta aprovada pelos senadores altera a distribuição desses recursos e também regras do setor elétrico brasileiro. Além de criar o Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte e de Escoamento da Produção, o Brasduto. O projeto de autoria do ex-senador Ronaldo Caiado foi aprovado pelo Senado, passou pela Câmara, onde sofreu alterações e voltou para a nova análise dos senadores. A proposta aprovada destina 30% dos recursos do pré-sal para o Fundo Social, 30% vão para os fundos de participação dos estados e dos municípios, o FPE e o FPM. 20% ficarão com a União para investimento em saúde e em educação e 20% vão para o Brasduto. Aprovando este parecer sobre a emenda, a matéria vai a plenário e que o plenário possa se manifestar para que a matéria possa ir ao Executivo, onde tenho certeza que o Ministério de Minas e Energia e outros interessados irão, obviamente, atuar junto à Casa Civil para construir aquilo que o governo entende que deve ou não vetar sobre a matéria. E, em segundo momento, o Congresso Nacional haverá de avaliar o termo. Outra proposta aprovada pelos senadores da comissão foi a que permite às mulheres o direito de prestar serviço militar. O alistamento não será obrigatório, mas o projeto garante uma cota de 30% desde que haja procura e disponibilidade orçamentária. O relator da proposta disse que as Forças Armadas calculam serem necessários mais de 500 milhões de reais para a adaptação dos quartéis. Em relação aos aspectos econômicos da matéria, as Forças Armadas comunicaram, a partir de um ofício do Ministério da Defesa, qual seria o impacto em cada força? O valor total corresponderá a 581 milhões e 210 mil por 10%. Eu não posso fugir do que o Ministério da Defesa informou. Senhor presidente, eu fico impressionada com a eficiência do Exército. Como é que calculou isso com exatidão em 500 mil reais uma adaptação, em 500 milhões de reais uma adaptação dessa? Nem as obras de infraestrutura do país é possível um levantamento com tamanha rapidez e com tamanha precisão. Os senadores aprovaram ainda dois requerimentos. Um convidando o ministro da Economia, Paulo Guedes, e outro convidando o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Os parlamentares querem que Paulo Guedes explique as medidas que o governo está tomando para enfrentar a crise econômica. Onyx Lorenzoni deve ser questionado sobre a concessão de apenas 3% de novos benefícios do programa Bolsa Família para a região Nordeste. Apenas um dos três projetos que alteram a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano foi votado na Comissão Mista de Orçamento nesta terça-feira. A reunião deve continuar nesta quarta-feira, às 11 horas da manhã. O texto regulamenta a execução de emendas parlamentares impositivas. As propostas do Executivo são parte de um acordo para manutenção do veto às emendas impositivas do Relator-Geral do Orçamento de 2020. Dos três projetos encaminhados por Bolsonaro, somente o que regulamenta a forma como emendas impositivas devem ser executadas foi votado. Os outros dois estão na pauta da Comissão Mista de Orçamento para esta quarta-feira. Gostaria de fazer tudo isso hoje, mas achei poder atender o apelo de tudo e deixar para amanhã. Apesar do próprio governo ter encaminhado os outros dois projetos, Bolsonaro orientou os parlamentares da base a votarem contra os textos. A iniciativa causou polêmica e parte dos senadores e deputados decidiram encaminhar uma carta para o Planalto. A intenção é fazer com que o presidente Jair Bolsonaro retire os textos apresentados, ao invés de pedir que os parlamentares votem contra as propostas. A gente tem que abstrair aqui a situação ridícula, a falta de outra expressão, de um presidente da República que assina o envio de um projeto e depois pede a reprovação deste mesmo projeto. Essa situação eu não consigo qualificar com outra expressão, por mais que seja desagradável fazê-lo. É uma situação ridícula. Você enviar um projeto de lei e depois ir a público pedir a rejeição do próprio projeto que encaminhou. Jogando nas costas do Congresso uma culpa que não é do Congresso. O Congresso deu suporte aos vetos do presidente da República. Hoje o orçamento da União, na legislação neste instante vigente, está sob controle do Executivo. Mas o Executivo novamente decidiu negociar e abrir mão de uma parte expressiva desse recurso. Antecipamos de logo que não tenha a nossa concordância. Não tenha a concordância da sociedade. Não é eficiente. O projeto que foi aprovado pela CMO foi incluído na pauta do Congresso, mas não foi votado. A reunião foi suspensa porque, apesar de muitos parlamentares terem registrado presença no painel, parte deles não estava no plenário. Senadores e deputados devem se reunir para a sessão do Congresso às 11 horas da manhã desta quarta-feira. A Comissão de Constituição e Justiça começou uma série de debates sobre a PEC emergencial, que permite redução de jornada e salário de servidores públicos. A proposta faz parte do Plano Mais Brasil, do governo federal. A PEC emergencial é considerada uma das mais polêmicas do pacote fiscal do governo. O texto prevê medidas para controlar gastos obrigatórios do governo federal, de estados e municípios. Uma espécie de gatilho a ser acionado sempre que a despesa exceder 95% da receita. Entre as medidas de ajuste estão suspensão de reajustes e promoções de servidores, a permissão para reduzir em 25% a jornada dos funcionários públicos, com redução proporcional dos vencimentos, além da proibição de concursos públicos e criação de novos cargos. Medidas criticadas por economistas na primeira audiência pública feita pela CCJ para debater a PEC. Essa PEC não é suficiente para cumprir o teto de gastos. Do ponto de vista de efeito líquido, o que o governo vai ganhar é poder adotar duas ou três medidas a mais. Isso vai dar uma economia de 12 a 13 bilhões de reais. No ano que vem você vai ter que adotar outras medidas. Eu vejo muita gente defendendo a PEC de emergência fiscal porque ela viabiliza o teto de gastos. Na verdade, ela viabiliza o teto de gastos no próximo ano. E nos seguintes vocês vão ter que discutir outras medidas. Então é preciso ter clareza do efeito do que está sendo proposto. Não é hora da gente estar tendo esse tipo de discussão. Quer dizer, a PEC vai aprofundar a recessão e vai gerar um resultado fiscal muito pequeno, no final das contas. A PEC emergencial vai tirar dinheiro da economia. Ou seja, no momento de crise. E o pior, o pior é que esse recurso não pode ir sequer para o investimento. Tudo vai para garantir que se cumpra o estabelecido na Emenda Constitucional 95 de manter congelado o gasto público. Representantes da sociedade civil e de trabalhadores também criticaram a proposta. O governo pretende cortar salários e a carga horária em duas áreas intensivas em força de trabalho com foco central saúde e educação. E se nós pegarmos a PEC dos gastos, a PEC 95, a emenda Constitucional 95, a emenda sacrifica o conjunto das políticas públicas, mas as políticas mais de ponta em que o povo sente realmente necessidade, saúde e educação. Essa situação da Defensoria Pública e essa vai ser, o que eu vou falar aqui também, se apresenta em outros órgãos, como o INSS, IBAMA e vários outros órgãos federais, essa PEC vai acabar atingindo atendimento à população realmente que precisa. Por que existe uma emergência fiscal? Ora, uma verdade que eu acho que acontece é o seguinte. Se o governo pudesse tudo, se qualquer governo pudesse tudo, não haveria pobreza no mundo. Se investimento público e emissão de moeda fosse permitido à vontade do governante, não haveria pobreza no mundo, porque é só mandar rodar a máquina de imprimir dinheiro. É só aumentar o meio circulante. A verdade não é tão simples, é muito mais complexa. Os governos não podem tudo, assim como cada indivíduo não pode tudo, cada empresa privada não pode tudo, cada governo municipal, estadual ou federal não pode tudo. Serão realizadas mais duas audiências públicas para debater a PEC emergencial antes da apresentação do relatório do senador Oriovisto Guimarães, prevista para o dia 18, quarta-feira da semana que vem. Pelo cronograma estabelecido pela presidente da comissão, senadora Simone Tebet, o terço poderá ser votado no dia 25 de março ou na primeira semana de abril. Depois de muita argumentação, foi adiada para as 10 da manhã desta quarta-feira a votação do parecer sobre a medida provisória que altera a legislação trabalhista e incentiva a contratação de jovens no primeiro emprego. A medida provisória 905 recebeu nada menos que 1.930 emendas, um recorde histórico no parlamento. Editada originalmente com o objetivo de estimular a geração de empregos para jovens na faixa de 18 a 29 anos, ela também ficou conhecida como MP do Contrato Verde Amarelo ou Mini Reforma Trabalhista. Desregulamentação de mais de uma dezena de profissões, desoneração da fora de pagamento, microcrédito para os pequenos empreendedores. A MP 905 exigiu uma longa negociação e o recuo do governo em alguns pontos. Nos acidentes de trajeto entre a casa e o trabalho, patrões dividirão com o poder público a cobertura dos danos ao trabalhador. O funcionamento dos bancos aos sábados ficará restrito a áreas e serviços que não comprometam a segurança pública. A folga aos domingos será de 1 para 7 na indústria e de 1 para 4 no comércio. Sobe de 20 para 25% o número de empregados do Contrato Verde Amarelo para contemplar também pessoas acima dos 55 anos. Então, agora vem essa medida provisória que é outra perversidade. Você multa por rescisão de contrato de trabalho, que é 40%, que é justamente para não estimular a demissão do trabalhador, para manter ele no emprego, agora sai de 40% para 20%. A alíquota do recolhimento de força de renda, que é de 8, vai para 2%. Trabalhar em um local de periculosidade, que era 30%, vai para 5%. E nós temos aqui que dar solução. E ainda mais hoje, ontem, e essa semana, e esses últimos dias, que o mundo deu um grito de desespero. E nós precisamos de dar respostas. E as respostas que nós temos que dar é através de leis. Leis modernas, leis que avancem, leis que ajudem, leis que ajudem a tirar o Brasil dessa situação de inércia. Insatisfeitos com a errata apresentada na véspera pelo relator, senadores e deputados da oposição tentaram adiar o início dos debates. Mas o presidente Sérgio Petecão fez valer o regimento, deu a palavra aos inscritos e marcou para esta quarta-feira a votação do relatório. Os impactos socioambientais do corredor logístico da Amazônia Oriental estiveram no foco da audiência pública desta terça-feira na Comissão de Direitos Humanos. representantes de povos indígenas vieram em peso dizer o que pensam. A medida provisória é 910, que é grilagem de terra. Ou seja, dar nossas terras para o agronegócio. A FUNAI só está existindo hoje, só está ajudando os indígenas com agronegócio. É assim, como antropólogo, você tem que escutar e respeitar o que a gente está pedindo aqui. Eu não estou vendo o trabalho da FUNAI na base, fiscalização. Isso a FUNAI não está fazendo. Chegam os venenos nos nossos garapés, no nosso rio. E quem toma banho? Somos nós, povos indígenas, nossa família, o nosso povo. Isso aqui é um desenvolvimento do povo munduruku, como o governo diz, né? Imagine você beber água suja, imagine você ser contaminado pelo mercúrio, né? Porque o mercúrio não tem cura. Você até pode tentar curar a malária, dengue, né? Mas o mercúrio não. São obras e projetos que provocam impacto na floresta e que afetam o modo de vida de povos indígenas. A Constituição e Convenção firmada pelo Brasil impõe que os indígenas sejam consultados previamente. Para o representante da FUNAI, apesar das críticas ao trabalho da entidade, o futuro é promissor. Que o destino dos povos indígenas neste novo horizonte que diz Cortina é promissor. Pois buscamos, através de nossas instituições, possibilitar às comunidades indígenas a sua total autonomia. Dar voz a esses povos. Ele citou exemplos de empreendimentos desenvolvidos por comunidades indígenas. A criação de camarão entre os potiguaras, que hoje representa uma parcela muito ínfima do seu território tradicional ocupado. E que gera comida e alimentos para aquela comunidade. E não afetem absolutamente em nada nas suas tradições. Por que que fala sobre alguns parentes que já têm criação de camarão, criação de... Nós ainda não estamos preparados para isso. Por quê? Para acontecer isso, tem que ser uma capacitação. Estive em Mato Grosso do Sul, senador, visitando os guaranis caiuás. Os povos originários estão sendo exterminados. Eles estão sendo dizimados pelo próprio poder público. Não só pelos fazendeiros, mas também pelo poder público e pelas instituições legalmente constituídas. Porque a FUNAI, vocês me perdoem, mas até mesmo o cumprimento de fornecimento de cesta básica, que é por determinação judicial, nem as ordens judiciais estão sendo cumpridas. Eles cumprem um papel importante, principalmente na proteção da nossa floresta. Para lembrar a todos que na dinâmica dos povos indígenas, não é só o cacique que diz o que pensa. Lá da plateia, eles se fizeram ouvir. E a Comissão de Meio Ambiente fez a terceira audiência pública para discutir o pagamento por serviços ambientais. Quem acompanhou essa discussão e as duas anteriores foi o repórter César Mendes. Essa foi a terceira de uma série de três audiências públicas, promovidas pela Comissão de Meio Ambiente para instruir o Projeto de Lei 5028 de 2019. A proposta cria uma política nacional de pagamento por serviços ambientais, com estímulos para os produtores rurais que adotem práticas de preservação ambiental em suas propriedades. Hoje, os convidados discutiram os aspectos econômicos da atividade que devem ser regulamentados. Para o advogado Ludovino Lopes, não é preciso legislar sobre a concepção jurídica do serviço ambiental, porque já existem leis em vigor que deixam isso claro. Ele citou o novo Código Florestal, promulgado em 2012. Lembrou também da lei que determinou o cálculo do PIB verde, sancionada desde 2017. E defendeu a ideia de que a nova lei deve tratar do ativo ambiental, da natureza econômica do que nós definimos como serviço ambiental. Legislar novamente sobre a concepção jurídica do que é um serviço ambiental, não me parece necessário neste momento. Me parece mais necessário legislar sobre o ativo ambiental propriamente dito e legislar sobre a natureza econômica desse ativo. Se uma empresa tinha emissões de 10 e no ano seguinte ela passou a ter emissões de 8, esse 2 é um ativo que tem que estar colocado no seu balanço. O mercado olha um instrumento que você precisa precificar. Só que essa é a questão de como criar um sistema de preço que incentiva os agentes a tomar decisões ambientalmente corretas. Isso é muito complexo. Na nossa avaliação, métricas, definição de proporcionalidade, o que pode ser pago, o que tem que estar no contrato, isso tudo tem que ser definido em cada um pelos estados e pelos municípios. Poderia a lei sim trazer quais são as regras para um programa federal. Faz sentido. E o programa federal pode servir de inspiração, de guia para os programas locais. Será que quando que a população vai acordar? Porque sem a floresta em pé na Amazônia, não temos os rios voadores, não vai fazer chover no sul, não vai fazer chover no nordeste, no norte, no sudeste. Será difícil entender isso? Esse é um momento nessa audiência pública da gente também ter a serenidade, a sobriedade, o equilíbrio emocional para entender que é possível sim. A gente fazer um pagamento para o serviço ambiental, é possível, é perfeitamente caminhar de mãos dadas, sustentabilidade, gerando emprego e renda, alavancando a economia, mas tudo com responsabilidade, preservando o meio ambiente. O relatório pela aprovação do novo Fundeb será debatido nesta quarta-feira pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. A expectativa é tornar permanentes os recursos direcionados à educação no Brasil. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, que financia a educação pública no Brasil, está com prazo de validade apertado, 31 de dezembro deste ano. Parlamentares vão debater com especialistas e representantes da educação a importância da aprovação do novo Fundeb na proposta de emenda à Constituição, que sugere a maior participação do governo federal no financiamento da educação básica, começando com 15% até atingir o índice de 20% em um prazo de seis anos. Em 2021, a gente tem que ter já o novo Fundeb funcionando permanente, não mais transitório, mas principalmente com mais recursos. E nós, essencialmente, falamos para o presidente, para a gente procurar unir toda a sociedade e também o governo, para termos mais recursos, particularmente do governo federal. Nesta terça-feira, a Comissão de Educação aprovou um convite para a nova Secretária Nacional de Cultura, Regina Duarte, vir ao Senado falar sobre as propostas para a secretaria que acabou de assumir. A data da audiência ainda vai ser marcada. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Comissão de Constituição e Justiça vota projetos da pauta feminina. Onze textos serão analisados pela comissão nesta quarta-feira. Um dos projetos tem o objetivo de evitar fraude em cotas de gênero nas eleições. Pela lei atual, os partidos políticos devem dedicar pelo menos 30% das candidaturas para as mulheres, mas muitos utilizam as candidatas laranjas, que são inscritas pelas legendas para cumprir a cota, mas não realizam campanha de fato. O texto prevê multas de R$ 100 mil a R$ 200 mil nesses casos. Nas eleições de 2018, das 54 vagas do Senado que estavam em disputa, sete foram conquistadas por mulheres. Na Câmara dos Deputados, dos 513 eleitos, 77 foram mulheres. Outro projeto também está na pauta da CCJ. O texto diz que o assédio sexual pode ser configurado mesmo em casos que não exista uma relação hierárquica superior. Também pode ser votada uma proposta que estabelece a pena de perda de bens e valores do autor de crimes de lesão corporal contra a mulher, feminicídio, estupro e dos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Existe essa sensibilidade, existe a sensibilidade do governo em proteger as mulheres, em dar essa atenção especial. Realmente, nesse mês, a gente procura premiar mulheres, nós temos agora o prêmio Berta Lutz, e também votar tudo o que tem na pauta, que está em atraso, tudo o que tem, que vai favorecer as mulheres. É muito importante, a gente se empenha bastante para que tudo isso passe rápido e aqui no Senado tem sido, graças a Deus, muito fácil fazer passar. Nesta quarta-feira, a CPI mista das fake news se reúne à uma hora da tarde para votar requerimentos. O presidente da comissão informou que já acionou a polícia legislativa para identificar os computadores do Senado que foram usados para editar uma página do Instagram chamada SnapNaro, conforme reportagem do jornal O Globo. Ainda a polícia está nessas investigações e para saber, inclusive, quem operou, já que 192 mensagens foram transitadas nesses dois IPs. Então nós precisamos saber aonde estão instaladas e quem foi que operou essas duas máquinas aqui da Casa Legislativa. Nós solicitamos também que o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e o Twitter nos fornecessem os conteúdos que foram apagados. Irei até o fim nessa briga com essas plataformas e espero contar com a ajuda da Justiça Brasileira para que a gente consiga esses conteúdos e a gente possa, a partir daí, coibir essa prática de as pessoas utilizarem as redes sociais para depreciar pessoas, para atentar contra a vida das pessoas. As fortes chuvas que caíram no início deste ano na região sudeste foram tema de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Os especialistas trouxeram diversas sugestões, algumas delas inusitadas, para diminuir as tragédias trazidas pelas chuvas. O que aconteceu de melhor na audiência está no programa Em Discussão, que você acompanha daqui a pouco na TV Senado. Todo ano aparecem notícias de desastres e tragédias causadas pelas enchentes. E todo mundo sabe quais são as áreas afetadas. São bilhões em prejuízos, milhares de desabrigados, centenas de mortos. A legislação que previa a reserva daquela área para proteção na verdade teve efeito exatamente o contrário. Tem vários fatores que muitas vezes levam o poder público a fechar os olhos. Interesses políticos, interesses de terras, enfim. O Brasil ainda não possui um plano nacional de gestão de risco e resposta a desastres. Para tentar evitar tanta morte anunciada, a Comissão de Meio Ambiente realizou uma audiência pública com especialistas para discutir o tema. Mais fiscalização, mais educação e até seguro para evitar os prejuízos causados pelas cheias foram algumas das sugestões. Tudo isso você vê no programa Em Discussão, que começa daqui a pouco. O programa Em Discussão vai ao ar toda terça-feira, às 8 horas da noite. A Comissão de Assuntos Sociais desta quarta-feira vai debater os efeitos do Zika vírus no cérebro de adultos infectados e casos de demência em pessoas com até 60 anos. Em 2016, o Zika vírus deixou o país em alerta ao causar alterações no desenvolvimento de fetos e bebês. Até então, acreditava-se que o vírus somente se desenvolvia em cérebros em formação. Mas pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro descobriram que a infecção pode causar sequelas graves em adultos, como a demência em pessoas de até 60 anos, por exemplo. A demência é uma doença terrível. Então, eu quero trazer esse debate aqui para o Senado Federal, na comissão que, de fato, trata o assunto, para os cientistas, médicos, quem mexe com a raiva, discutir esse fato. Primeiro, tentar entender que a maioria dos médicos pensam que não é. Mas se descobriu uma pesquisa, e quando é pesquisa, não tem argumento, né? Então, está vindo o pessoal do Rio de Janeiro, mais os médicos de Goiás, médicos do Rio Grande do Sul, que tratam de demência, para nós saber como que pode ter uma doença tão grave essa que a vírus pode ter afetado. O Ministério da Saúde informou que vai contratar 5 mil médicos para atuarem contra o coronavírus. Esses profissionais vão trabalhar em capitais e centros urbanos. As pessoas que apresentarem sintomas devem procurar os postos de saúde. Veja mais detalhes em mais um capítulo da nossa série de reportagens sobre o vírus. E agora, mais uma recomendação a respeito do coronavírus. Um dos cuidados que médicos e especialistas fazem questão de reforçar é, caso a pessoa apresente sintomas suspeitos, não vá aos hospitais de emergência. Isso só vai sobrecarregar o sistema e expor mais indivíduos ao contágio inconveniente, inclusive com outras doenças. Em vez disso, ligue 136 e você será orientado à unidade básica de saúde mais próxima de sua casa. Lave as mãos com frequência, com água e sabonete, por no mínimo 20 segundos. Você também pode usar desinfetante à base de álcool. Evite tocar os olhos, o nariz e a boca. Quando tossir, cubra a boca com o braço e ao espirrar, use lenço de papel descartável. Mantenha limpos e desinfetados os objetos e superfícies em que você e as outras pessoas tocam. As melhores armas contra o vírus? Limpeza e higiene. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br barra tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Música